Bom dia pessoal, olha o meu varal, de novo, quebrou de novo, a cordinha que vem nele, ó, o varal é novo, muito fininha, ó, não aguenta, muito fininha, eu coloco bastante a roupa dele, já tinha trocado as outras, ó, uma amarela, fiz com um cadastro de sapato, tinha uns cadastro de sapato aí velho aí, aí quando fui lá, amarrei provisório, aí agora quebrou essa. Aí pessoal, eu vou trocar e vou mostrar a vocês que eu sei trocar as cordinhas de um varal. E vou colocar essa cordinha aqui, ela parece ser nylon, eu joguei o papel fora e não sei mais, mas ela parece ser nylon, ó, focou, tá vendo pessoal? Aí eu vou colocar dessa aqui agora, colocar isso aqui, serei tudo ali de cima do tanque, porque eu vou subir aqui em cima do tanque para poder trocar ele. Aqui, Sami, traz a tesoura aqui para mim, aí vou cortar essa e vou colocar essa. Vamos ver quanto tempo vai durar, porque eu uso muito o meu varalzinho aqui. Então tá, pessoal, eu vou passar o telefone para o Sami, é ele que vai gravar agora. Pessoal, olha isso. É sério, Sami, acredita, Sami tá comendo, mostra o que você tá comendo, mostra o que você tá comendo. Bombom! O menino não pode ver um bombom na frente. Vai! Filma aí. Peraí, deixa eu pegar o banquinho. Olha a tesoura que ele me traz. Vou tirar aqui essas cordas. Vou tirar aqui para baixar ele mais. Pessoal, eu acho que eu vou já colocando. Eu tenho que dividir em quatro. Isso aqui. Não, em dois. Eu já vou colocando. À medida que eu for tirando, eu já vou colocando. Eu vou dividir essa corda em dois, em duas. Essa corda tem 15 metros. E eu vou colocar ela toda. Depois eu dou um nozinho igual que tá ali. Não é 20, não? Não, não é 20, não. Bolou tudo. Vou pedir o Sami para dar uma pausa e vou desembolar aqui, cortar ela e depois a gente volta. Só pausa, só. Voltei, pessoal. Duas horas depois. Aí, já cortamos, ó. Em duas partes. 15, então, dá 7,5 cada uma. E vou começando a amarrar e tirando o que já tá aqui. E aí, já cortamos 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 aqui. Tchau, tchau. E aí 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 E aí